Boa noite, vamos continuar com o nosso estudo hoje com a música 38. Essa música, a mão esquerda, ela vai adotar uma posição que não tem ocorrido muito. Talvez seja a primeira vez que apareça essa posição. Geralmente a mão esquerda fica por aqui, não é isso? Só que agora, olha só, tá vendo o dedo 5? Ele tá alinhado com a nota Fá, que é a posição habitual, vou ligar no Dó central. Você vai fazer o seguinte, você vai mirar o dedo 5 na nota Dó, nesse Dó 2 aqui, lembrando que esse é o Dó central, o Dó 3, tá? Seu teclado começa aqui em Dó, depois aqui é o Dó 2 e aqui é o Dó 3. Se você tava nessa posição, é só mirar o dedo mínimo no Dó, no próximo Dó aqui à esquerda. Feito isso, você vai manter a posição de sempre, os dedos todos próximos, pegando sempre a tecla branca mais próxima. Vamos dizer o nome das notas de mão esquerda, vamos começar com a esquerda dessa vez. Essa nota aqui, vocês lembram? É a nota Sol, não é isso? Já apareceu muitas vezes, ela vai estar no quarto espaço, aqui ó, dedo 1 na nota Sol. Aí o Sol, depois o Sol de novo. Aí essa nota aqui ó, essa nota, eu acho que é nova pra vocês ó, esse é o Sol ó, a nota abaixo do Sol é o Fá. Ficaria na linha, né? Lembrando que vocês já tem que ter memorizado. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Sol, abaixo do Sol seria o Fá nessa linha, abaixo do Fá e a nota Mi. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Subindo seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Descendo Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Procure memorizar isso, quem não memorizou ainda. Então eu tenho o Sol, repete o Sol, depois eu tenho a nota Mi, repete o Mi, aí volta pro Sol, repete o Sol, e agora o Mi de dois tempos. E essa aqui é a nota que você já conhece, é o dedo, é a nota Fá. Geralmente vocês tocam com o outro dedo, né? Que é bom ficar em outra posição, geralmente vocês tocam com o dedo 5, mas agora, nessa posição, eu vou tocar com o dedo 2. Essa aqui ó, não tem o dedo indicado, mas ela já apareceu, é a nota Sol. Isso aqui, vai ser o dedo 2, e aqui o Mi, pra encerrar a frase. Aí tem uma pausa de um tempo, ok? Fazer a leitura métrica aqui, dessa primeira pauta, desse primeiro sistema aqui ó, leitura métrica da mão esquerda ó, definido o pulso ó. Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. E, observaram que eu prolonguei aqui dois tempos, aqui também, aqui eu prolonguei três tempos por causa do ponto de aumento. Nessas pretas aqui, eu só segurei um tempo, né? Coincidiu sempre com o Gustavo aqui, com a batida, com o pulso. Olhando, é, seguindo aqui com a mão esquerda ó, no segundo sistema, tem uma repetição literal dessa frase ó. Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Que igualzinho ó. Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Idêntico, ok? É, antes a gente seguir, vamos dar uma olhada na mão direita aqui. Então ó, tem a primeira sessão, né? A primeira sessão da música. Tá vendo? Tem esse ponto aqui ó. Tem esse ponto aqui. É, a mão direita, o que ela faz ó? Ela fica posicionada aqui ó. Posição habitual. O polegar no dó central. Com essa posição, você vai ter as notas. Vou tentar usar o mouse com a mão esquerda aqui. Você tem a nota Dó no polegar. Aqui você vai ter, quem? O Mi, né? Primeira linha. Vai quem? Qual dedo? Dedo 3. Não tá, não tá anotado por quê? Porque é a solução mais óbvia, tá pessoal? Por isso que ele não anotou. Temos o Dó, depois o Mi. Aí o Mi repete e volta pro Dó. Repete o Dó também, aí vai pro Mi, repete o Mi, aí volta pro Dó. Essa vez segura. Aqui é o Ré, aqui é o Mi, aqui é o Ré, normalmente aqui é o Dó. Esse tipo de início pessoal, esse tipo de início aqui ó. Observa que o compasso deveria ter quatro tempos e só tem um tempo, né? Isso aqui a gente já viu, é o início anacrústico. Então, essa notinha é anacrústico para esse primeiro compasso. O primeiro compasso, lembrando, ele tem que estar completo. Então, apesar de ter essa nota aqui antes dessa barra, isso aqui não é primeiro compasso. O primeiro compasso é aqui, tá? O tema dessa música, né? A ideia musical principal, ela é anacrústica. Porque ela começa antes da cabeça do compasso. A cabeça do compasso é aqui. Tá? Pro compasso ter a cabeça, ele tem que ser um compasso completo. Isso aqui não é cabeça, isso aqui é anacrústico, tá? Quando esse tema chega ao final da sua primeira frase, que é aqui ó, na palavra D, tem mais essa nota aqui sozinha. Então ó, a primeira frase, pessoal, é daqui até aqui. Ou seja, você vai tentar tocar legato daqui até aqui. Você viu que eu criei um pequeno espaço entre esse dó semínimo apontuado e esse dó mínimo apontuado e esse dó semínimo? Por quê? Aqui eu acabei uma ideia musical, eu acabei uma frase. E aqui vai começar uma outra frase, ok? Que por sinal é igual, né? É uma repetição, ó. Dó, mi, mi, dó, dó, mi, mi, dó, ré, mi, ré, dó. É idêntico. Vamos dar uma olhada agora em como ficaria a posição das mãos pra tocar a música, né? As duas mãos ao mesmo tempo. Lembrando que a esquerda, o que é que ela aconteceu? Dedo 5, ela foi alinhando lá com esse dó 2. Os outros dedos foram juntos pra manter a forma. E a mão direita aqui, ó. Quem começa a música? Quem começa a música é a direita, não é isso? Tá aqui, ó. Tua dó. Essa música é a direita. Vou fazer bem devagar, ó. Você, quando você for tocar, ó. Estuda só uma das mãos, ó. Na velocidade que você conseguir. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Estuda só uma das mãos, depois estuda só a esquerda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, pausa. A gente fez a primeira sessão. Estudem mãos separados. Eu toquei aqui rápido, né? Mas vocês vão estudar isso bem devagar. E principalmente quem tá começando, não tenta tocar a música no tempo, não. Inicialmente. Tenta só acertar as notas e as teclas. Você vai nota por nota. Sem tentar adivinhar a nota, ok? Um exercício que é proveitoso é você falar o nome da nota. Depois você fez a leitura métrica. Aí você posiciona a mão. Aí você vai tocando, falando o nome. É assim, por exemplo. Sol, sol, b, b, sol, sol, b, na velocidade que você conseguir, sem tentar adivinhar a nota, tá? Porque geralmente acaba cometendo um erro. Depois que você estudar de mãos separadas, você pode tocar de mãos juntas focando só no seguinte aspecto. Ver quando é que as mãos articulam juntas. Nessa anacruz, as duas mãos articulam juntas, ou seja, elas atacam a tecla juntas, tocam juntas. Não. Não acontece. A direita, ela toca o dó, enquanto a esquerda, o quê? Espera. Quando eu chegar nesse momento, aí sim, elas vão tocar juntas. E quais são as notas que tocam juntas? Enquanto a direita faz a nota mi, o que a esquerda faz? Faz a nota sol, o dedo. Então, o efeito é isso aqui. Quando chega no segundo tempo do compasso, é uma repetição. Você pode tocar novamente, idêntico. Quando chega no terceiro tempo, o que vai acontecer? A direita vai para a nota dó, polegar. A esquerda vai para a nota mi. E no quarto tempo, que é aqui, repete. Então, anacruz, mais o primeiro compasso, vai ficar o dó sozinho, depois o mi na direita e sol na esquerda. Vai ter uma repetição no segundo tempo. No terceiro tempo, a direita vai para o polegar, dó, e a esquerda vai para o mi. Esse negócio no tempo vai ser assim. Assim, lembrando que anacruz, pessoal, como ela só tem um tempo e o tamanho normal do compasso é 4, você tem que sempre imaginar que anacruz seria o pedaço final de um compasso, tá? Quando você passar por essa barra aqui, se chegar nessa nota, essa nota tem que estar no tempo 1. Por quê? Você tem que contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você contar 1 nessa nota, por exemplo, quando você chegar aqui, você vai estar no 2 da sua contagem. Lembrando que o seu ciclo de contagem é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por quê? Esse compasso é em 4 tempos. Se você compasso 3 tempos, seu ciclo de contagem seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora eu vou contar 1, 2, 3, vou entrar no 4 e tocar o primeiro compasso inteiro. 1, 2, 3, 4. É isso, mais devagar. 1, 2, 3, 5. Ok? Toquei anacruz e o primeiro compasso. Quando eu chego no segundo compasso, anacruz, primeiro, segundo compasso. Eu tenho as mesmas notas que eu trabalhei aqui, ó. Mi na direita e só na esquerda, tocando duas vezes. Quando eu chego no terceiro tempo, que é o Dó e o Mi, eu simplesmente toco e seguro o sustento pelo quarto tempo. Ok? Agora eu vou tocar do início até o final, aqui na palavra longa, do segundo compasso. Vou contar 1, 2, 3 e vou começar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acabou. Acabou, né? Eu tenho esse trecho. Quando eu chego aqui, ó. Tá vendo que não tem nenhum número aqui indicado? Mas a nota é Ré, não é isso? Então, se o Mi tá no dedo 3, o Ré tá no dedo 2. E aqui, ó, tá indicado. A nota é Fá com o dedo 2. Então, eu enfeitei esse dedo 2 nas duas mãos. Observa agora que esse som, ele vai durar quanto? Ele vai durar 2, né? Então, você vai contar. E, 2, 3, segurando essa nota. Quando eu chegar aqui no tempo 3, ó. A direita vai subir pro Mi e a esquerda vai subir pro Sol. É o grau conjunto, né? O grau conjunto ascendente é uma tecla pra cima. Acima do fundo que você tá. Lembrando que acima você não vai mover a mão, tá, pessoal? Você simplesmente vai usar o próximo dedo com uma tecla acima. Quando eu chegar aqui no quarto tempo, ó. Volta pras notas Ré e Fá. E quando chega na cabeça do compás seguinte. Pra finalizar a frase, eu tenho o Dó na direita e o Mi na esquerda. Agora eu vou tocar, vai daqui até aqui. Essa notinha solta aqui, ela não faz parte da primeira frase, tá? É uma anacruze para o próximo sistema que tá aqui. É uma anacruze para este compasso. Uma anacruze para essa frase. Aliás, é uma anacruze que inicia a segunda frase, que é essa aqui. Vou pegar esse ponto. Então, 1, 2, 3, vamos começar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Aí, o que vai acontecer a partir desse momento? Vai ter uma repetição literal, ó. Vou tocar aqui, ó. Vou pegar essa nota no quarto tempo. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Segundo sistema. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, pausa. Agora, eu tenho a parte B da música. A parte B, o tema B, é uma ideia musical diferente do tema A, ok? O que vai acontecer aqui, ó? Você vai manter a mesma posição, não tem mistério. Aqui, você vai tocar a nota Dó. Na direita. Vamos fazer a leitura métrica. Vamos identificar o nome das notas, aliás. Vamos identificar o nome das notas aqui. Dó, Dó na direita, né? Tem pausa aqui, eu faço o caminho para a esquerda. Sol, aqui Mi, aqui Sol, né? Aí, vai para a mão direita. Dó, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré. Aí, Mi, Ré, Dó. E, nesse momento, as duas mãos estão juntas, na esquerda acontece o quê? Sol, Fá, Mi. Aí, essa porção aqui, ó. Dó, Sol, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. É idêntica essa, ó. Dó, Sol, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. É idêntica. E aqui, ó. Essa parte de mão direita. Fá, Mi, Ré, Mi, Dó. E aqui, a parte de mão esquerda. Sol, Fá, Sol, Mi. Essa parte B, ó. Ela vai trabalhar com mais alternância de mão. Aqui, por exemplo, a direita começa. Depois passa para a esquerda e passa para a direita. Aí, aqui junto. Aí, aqui a direita. Aqui passa para a esquerda. Aqui só a direita. Aqui só a direita. E aqui junto. Ok? Então, tenho essa diferença também em relação ao tema A. Além do tema ser diferente, né? Sequência de notas diferentes. Desenho melódico diferente. Vamos tocar essa parte aqui, ó. Começa com a direita, ó. Sol, G, Sol. Aliás, desculpa aqui, ó. Nesse ponto. Começa com a direita. Ele toca só o primeiro tempo. O que acontece no segundo tempo? No segundo tempo, já tem a nota Sol. No terceiro tempo, tem o Mi. Depois o Sol. E volta para a direita. Aí, agora sim. Vai fazer o Dó, Mi, Sol nesse compasso. E aqui ele vai fazer Fá, Mi, Ré. Quando ele chega aqui, ó. Aí, que é a parte um pouco mais difícil. Enquanto a direita faz o Mi, a esquerda faz o Sol. No primeiro tempo, não é isso? Dedo 3 na direita e 1 na esquerda. Observe que não tem o número anotado aqui. Mas eu sei que é o 3 porque a posição da mão é a mesma. Não mudou, tá? Quando chega no segundo tempo, assim, um detalhe. Aqui o desenho da direita, nesse compasso, é um desenho de grau conjunto descendente. Ou seja, começa no Mi. Depois eu dou um passo para o Ré. No segundo tempo, eu passo para o Dó. E a esquerda também é grau conjunto. É um desenho de grau conjunto descendente. Começa no Sol. Grau conjunto descendente é o Fá. E o grau conjunto descendente é o Mi. Então, isso facilita. Na direita vai ser Mi, Ré, Dó. E na esquerda vai ser Sol, Fá, Mi. O efeito é esse. Ok? Quando chega nesse compasso, ele vai repetir essa ideia aqui, ó. Primeiro tempo é do Dó. No segundo tempo é do Sol. Terceiro é do Mi. No quarto tempo é do Sol. Volta para a mão direita. Ele faz Dó e Sol nesse compasso. Quando chega nesse compasso, ele começa com a direita sozinha. Fá. Por que está sozinha? Porque na esquerda tem pausa. Tá? Então, ele toca Fá, que é uma nota logo abaixo do Sol. Que você tira. Tá vendo essa mínima Sol? Você tocou o meu dedo 5. Então, a próxima nota é o Fá. Você tem um dedo 4. Quando chega aqui no segundo tempo, a direita vai fazer o Mi. Junto com a esquerda fazendo o Sol. Ok? Mi na direita, Sol na esquerda. Quando chega aqui, foi um grau conjunto descendente. Ele estava no Mi, desceu para o Ré e a esquerda também grau conjunto descendente. Foi para o Fá. O Fá aqui. Quando chega nesse tempo, a direita volta para o Mi e a esquerda volta para o Sol. Assim como no segundo tempo. Então, o quarto tempo é igual ao segundo tempo. Quando chega na cabeça do próximo compasso, a direita tocou o Dó. E a esquerda toca o Mi, dedo médio. Ok? Esse final aqui, ó. Ré na direita. Fá na esquerda. No primeiro tempo, né? Sustenta pelo segundo. A direita vem para cá. A esquerda vem para cá. Só que é o mesmo tempo. No quarto tempo, eu desço para o mesmo ponto que estava no início do compasso. Ré na direita. Fá na esquerda. Aqui, ó. O compasso seguinte vai ser. Fá na direita, Fá na esquerda. Esse detalhe aqui no final, está vendo um 8 aqui com pontilhado. O nome disso é linha de oitava. E olha que a mão esquerda tem a mesma coisa, tá? Esse software aqui quer dizer suavemente. Essa linha de oitava, quando posta acima da pauta, por exemplo, essa linha está acima da pauta de Cláudio Sol, né? A pauta da mão direita. E essa aqui está acima da pauta de Cláudio Fá. Linha de oitava quer dizer que você vai tocar uma oitava acima. O que é uma oitava? Oitava é o seguinte, ó. Quando você começa numa nota, por exemplo, a gente só vai usar a tecla branca. Então, aí começa a contar, considerando que esse é o número 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é a oitava nota? A oitava nota vai ter o mesmo nome da nota onde você começou a contar, gente. Tá? Por que isso acontece? Porque a nota de música é 7, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando você chega na oitava nota, quer dizer que você vai começar a repetir os nomes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, oitava é isso. É por isso que a gente conta o teclado em oitavos, por exemplo. Esse teclado tem 5 oitavas. Daqui pra cá tem oitava. 1, 2, 3, 4, 5. Esse teclado aqui é um pouco maior, mas geralmente o teclado tem 5 oitavas. Então, linha de oitava é simplesmente você pegar o que você acabou de tocar. O que você tocaria nessa região, porque o que tá escrito, você vai tocar uma oitava acima. Então, você tá no Ré, né? Você vai pegar a posição na mão, o polegar tá no Dó 3, você vai arrastar a mão inteira, uma oitava, até alinhar com o próximo Dó. E a esquerda que tava nesse aqui no Fá 2, você vai arrastar a mão inteira até o dedo 2, alcançar o Fá 3, e tocar. Como tá sugerido, tocar suavemente. Viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.